HAHA! Boas, pessoal! Daqui! Falou-se, moras aí! Sejam bem-vindos a um novo vídeo e um novo jogo aqui no canal chamado Islet. É um jogo que acabou de sair, pessoal, e que supostamente até os próprios desenvolvedores dizem que é inspirado em Minecraft. Bem, de certa forma, faz-me imensamente lembrar Cube World. Eu não sei se vocês se recordam desse jogo. De qualquer forma vamos testar. Eu queria trazer-me aqui ao canal porque, como vocês sabem, eu gosto de trazer variedade e conteúdo diferente e o pessoal parece curtir este tipo de jogo. Portanto, vamos começar a se perder mais tempo e como que eu não quero perder a coisa se gostarem, desde já os magos tenho que o teste para trazer mais coisas assim e tem que ser com a testa, pessoal, senão não funciona. Vamos começar a se perder mais... Oh! Temos que fazer a nossa personagem. Ok. Lá está. Lá está. Ok. O meu cabelo vai ser assim. O jogo ainda não está em português, mas supostamente vai estar em português segundo o que eles irem. Portanto, fernam, ótimo. Vamos mudar a cor para... Nós temos uns olhos bem estranhos, pessoal. Não liguem. Ah! Oh! Ok. Ele olha para onde nós estivermos. Ah! Não! 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 Ok. Parece-me bem. Ah! Podemos ser maiores. Tem uma cabeça gigante. Como a minha, eu sou cabeçudo para alguma razão, pessoal. Eu tenho que ter uma cabeça gigante. E parece-me... Olhos azuis. Magnífico. Vamos começar. Yeah! Entramos no jogo, pessoal. E vejam. É bastante bonito o jogo. Ok. Temos ali uma lua gigante e tudo. Mas vamos começar. Nós podemos desde já jogar na primeira pessoa ou na terceira, eu acho. Que é aqui. É! Exatamente. Ok. Eu não sei... Eu estou bastante habituado da Minecraft, tecnicamente. Portanto, eu acho que vou jogar tipo na primeira pessoa. Ou então não. Ou então vamos jogar tipo na terceira pessoa. Porque possivelmente é melhor. Já está ali um urso, pessoal. E nós não queremos meter com os ursos. Tem umas mecânicas bem interessantes. Tem animais até a desenchega. Nós podemos tipo... Temos estatísticas até a desenchega. Podemos pular nas árvores. E saltar... Olha por isto! Desde quando é que existe um jogo em que nós podemos andar em cima das árvores. Ok. Eu não sei se isto... Ok. Não é este tipo de árvore que nós queremos. Eu quero apanhar... Ok. Não quer levar dano. Vamos tentar apanhar esta madeira. É muito difícil apanhar madeira no início, pessoal. Primeiro nós temos que apanhar dois pedaços de madeira destes. Um pedaço de madeira vai-nos dar direito a craftar... Oh! Apanhar-vos toda! What? Eu não sei se era suposto a acontecer, pessoal. Mas... Ok. Vamos craftar aqui. Ok. Aqui supostamente vai-nos permitir craftar coisas. Ou então não. Eu não faço ideia porque é que não dá... Talvez se eu colocar assim... Ah, não! Ok. Não temos nada. Para alguma razão isto não é a madeira que eu preciso. Ok. Só precisava destruir agora isto. Ah... Ok. Isto não é o tipo de madeira que eu preciso. Nós temos que apanhar madeira de fruta... De árvore de fruta. Que é esta. Porquê que há pecado não me deu? Supostamente é o mesmo tipo de madeira. Ok. Agora vai dar, pessoal. Vocês podem ver. Ótimo. Ótimo. Agora vamos aqui... Ah! E vamos fazer isto. Eu preciso de mais uma, pessoal. Eu só preciso de mais uma... Ah... Para fazer o machado. O machado depois facilita-nos imensas coisas. Tudo... Se passa mais rápido. Eu podia dar a fazer isto na primeira pessoa, pessoal. Parece-me-se no tamanho da árvore. No tamanho do tronco. Que é bem estranho. Está lá porco! Bem que não é vi... Ok, ok. A árvore desapareceu. Outra vez. Ah... Eu não faço ideia. Porquê? As últimas... Os últimos pedaços de árvores estão a desaparecer. Ah... Mas nós já vamos... Vou mostrar o modo combate e tudo. Não é esta árvore que eu quero. Ah... Eu não sei qual é que é. Eu preciso de apanhar mais uma madeira. Só por favor. Não é esta? É esta? Ok. É esta. Eu só preciso de mais uma madeira. Por favor. Por agora. Vamos precisar de mais, na realidade. Mas... Vocês já vão perceber. Ok. Ótimo. Ótimo. Agora fazemos isto. Que é uma fruta de tribord. E agora podemos fazer, pessoal... Ah... Por exemplo, uma espada. Ou um machado. Vamos fazer um machado. Ok. Ah... E agora nós temos um machado. Pessoal, vejam para o nosso machado magnífico. Vamos apanhar o... Ah! Ah! Não! Eu queria apanhar esta madeira. Ok. Vocês podem ver que é um bocado mais rápido. E supostamente apanhava a árvore toda. Eu não sei se isso acontece ainda. Eu suponho que não. Ah... Ok. Eu devia estar a jogar na primeira pessoa, pessoal. Isto é muito... Muito estranho para mim. Ok. Temos agora isto. Vamos fazer rapidamente isto. E isto. E vamos fazer uma espada. Porque nós queremos começar a matar coisas, já. Hã? É... Segundo os desenvolvedores, o jogo é... 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 Propositadamente fácil. Ah... Porque querem que a iniciação seja... Ah... Acho eu. Que a iniciação seja fácil. Assim não faço ideia. Estou a supor, suponho eu. Ha! A supor, suponho... Ok. Está aqui um cão? Não. Espera. Posso domesticar algo? Come... Ok. Uh... Ele gosta de mim! É o meu cão de estimação! É o lobo! Ele me mata! Não! Ok. Será que eu consigo saltar? Eu não sei se vou fazer este salve só. Mas ele é o meu cão de estimação agora. Nós... Ah! Cuidado com os lobos! Eles matam-me sola! Eles matam! Não! Eu sabia. Ok. Pelo menos nós nascemos com os nossos itens. Parece-se o Game Mode Keep Inventory. Ah... Mantemos o nosso inventário. Está ali um porco. Ok. Vamos começar por matar um porco, pessoal. E para isso temos que entrar no modo de luta. Ah! Toma! Não me mates, porco! Bem, se o porco me mata... A nossa vida, vocês podem ver lá em cima, pessoal. Eu estou com a vida no máximo. Ele não morre, o porco! Este porco é danado! Ok. Matá-me, ós! Não me matá-me! Ah! Não! 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 Não, não, não. Não, 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 não. O porco está morto! Ah! Ah! Ok. Não! Ok. Eles não conseguem chegar aqui, pessoal. Eles não conseguem... Ah! Eu estou a tremer. Ah... É! O jogo está a perder, pessoal. Eu acho que devo dizer. É o Minecraft com mais animais. Ele foi-se embora, acho eu. Ok. Ah... Acho que ele já não veio... Ah! Ele veio outra vez! Não! Não! Porquê? Tu não gostas de mim? Ok pessoal, vamos tentar correr naquela direcção, tipo ir embora. Ok, ele não desviou aqui. Ótimo. Por que é que eles não me perseguem? Tipo os porcos. Os porcos deviam ser uma boa fonte de alimentação. Para os lobos? Ah não! Porquê? Eu testo os lobos só, eles estão-me a estragar tudo. Eu tenho que matar este lobo agora. Ele tira-me logo 60 e tal de vida. Ok. Concentração. Vamos lá. Lobos, não me estraguem tudo. Esta música romântica e triste ao mesmo tempo. É para relembrar a todos os lobos que existe um humano dentro de vocês. Ou um lobo. Não interessa. Ah, agora estão-se a matar. Há bocado não se matava, não é? Seus porcos. Seus lobos, eu estou... Peço desculpa. Eu não queria insultar ninguém. Vamos criar um arco, pessoal. É isso mesmo. Vamos criar um arco. Ok. E dessa forma nós vamos poder fazer... Eu pensava que nós podemos apanhar e destruir a árvore de uma vez só. Mas parece que não. É estranho. Ok. Vamos fazer tipo assim. Porque eu quero fazer um arco agora. Arco e flechas. Também usar o mesmo tipo de material, pessoal. O mesmo tipo de madeira. As outras madeiras eu não sei se podem ser utilizadas. Portanto, eu não quero arriscar. Basicamente é isso. Ok. A parte interessante pessoal também é que podem jogar com os vossos amigos em servidores e tudo mais. Portanto, isto é brutal, sepanho eu. Ok. Fazemos só dois destes. E agora temos um arco. Ou então não. Porque eu enganei-me. Era dois pedaços destes. Ok. Agora fazemos um arco. E fazemos também rapidamente... Vamos transformar isto em tudo em madeira. Ok. Yeah! Por favor, não me matem. E pegamos nisto e fazemos as flechas. Uhu! Eu espero que dê para muitas. Dá para duas. Ok. Agora, pessoal, podemos matá-los à distância. Olha para isto. Olha para o meu arco, pessoal. Olha para o meu arco. Acho que não dá para ver na primeira pessoa, mas... Suponho que seja mais fácil matá-los assim. O que faz-me confusão é as ervas serem grandes demais para nós. É muito mais fácil, tecnicamente, estar assim do que de outra forma. Ok. Pessoal, os lobos não estão a atacar. Portanto, não vamos atacá-los por agora. Vamos ali para mais para o longe. E tentar evitar ao máximo morrer. Parece-vos bem, pessoal. Está ali um coelho, eu acho. Olha, está a dormir. Ok, pessoal. Calma. Tome! Tome! Peço desculpa, coelho! Peço desculpa. Eu tinha que te matar. Ok. Podemos agora fazer isto, que é para obter comida. Ou podemos também cortar-lhe a pele. Meu Deus, eu peço desculpa. E agora podemos fazer mais coisas. Supostamente. Ok. Fornalhas podemos fazer. Precisamos de clay. E clay é com o chão. Precisamos de chão. Meu Deus, está-te a dormir, pessoal. Olha para isto. O Minecraft, por exemplo, não tem coisa... Pessoal, os animais não dormem à noite? O que é isto? Ah! O urso! Ele está a ferir de mim. Ha! Eu é que tenho a fugir do urso? Ok. Vamos ver se conseguimos matar só mais este. Ah, ok. Toma! Toma! Eu tenho que buscar a espada. Peço desculpa, coelho. Peço desculpa. Ok. Eu só preciso agora da tua pele. Ok. Ótimo. Estamos a apanhar a pele. E... Ah... Isto também. Ok, pessoal. E é assim que nós vivemos neste mundo. Ah... Nós também temos ali uma fome e tudo. Vocês podem ver rapidamente. Ah... E temos as estatísticas. Que é as estatísticas para saltar. Ah... Correr. Dormir. Dormir. Acho que não tem uma estatística. Senão eu era o rei. Acho que... Acho que não sou o único pessoal que a dormir. Eu sou um herói. Ah... Deu brincar. Ok. Nós só temos que tentar evitar tipo os lobos e tudo mais. Eu suponho que à noite eles não atacam. Iiii... Já está. De dia novamente, pessoal. Uau! E ataca o urso! Oh! Não! Por favor! Não me mates! Eu não consigo correr mais que isto, pessoal! Ah! Não, não, não. Acho que eles não nos conseguem matar se nós estivermos sempre a correr, mas... Ah! Foz, feda-me! Não! Ah! Ele acho que me atacou. Não me atacou. Ok. Ah! Ah! Ok. Ah! Peço desculpa, pessoal. Eu estava noutra visão toda estranha. Ok. Uh! Temos vivos! Ha! Urso! Seu urso! Ok. Eu não queria terminar desta forma. Portanto, vamos para este lado. Rápido. Uh! Por favor, não me sigas. Ele seguiu-me? Ele seguiu-me? Ah! Ah! Não. Não me seguiu. Ok. Está tudo bem, pessoal. Está tudo bem. Está aqui outro urso? Oh, não! Não! Ele matou-me de uma vez! Nós temos que fazer uma armadura, pessoal. Ou algo assim. Porque isto não serve nada para fazer... Para... Oh! Para sobreviver. Ok. Nós precisamos fazer tipo a fornalha e tudo mais. Ah! E para isso precisamos de pebble e de clay. Para fazer clay precisamos de chão. Ah! Tecnicamente eu posso fazer isso só... Um dia. Passou um dia. Oh! 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 Não! 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 Porquê tem tanto urso? Seu urso! Vocês sabem aqueles cartoons, pessoal. Em que uma pessoa está tipo em cima de uma arma enquanto tem um urso sem baixo. E que é a matar-se pela presa. Ya! Sou eu! Não! Não! Sai daqui, bicho feio! Ok. Ele foi simona. Ah! Está aqui outro animal, pessoal. São patos! Oh! Kauai! Kauai! Desce! Ok. Tenho que matá-lo, pessoal. Desculpa! Ah! Não! Eu vou ter que matar a mãe! Ah! Não! Urso! Isto é o karma, pessoal. Isto é o karma. Eu acho que já mereço um costume por ter levado com o karma do urso em cima. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostarem, já sabem mais. Se vocês acham que seria interessante eu trazer mais. Eu vou dizer-vos desde já, pessoal, que vai ser muito eu a fugir do urso. Mas acho que foi em cima de tudo um vídeo para vos mostrar que existem jogos diferentes e jogos interessantes. E o canal quer que tem a variedade. Desde já esmaga gostei, pessoal. Eu quero contar com o vosso apoio. Ah! Um abraço e até à próxima!